Pessoal, o presidente Lula já está aqui no estado do Rio de Janeiro na caravana e eu na verdade estou gravando esse vídeo com ele para convidar todo mundo para estar em Nova Iguaçu na quinta-feira amanhã, dia 7, às 17 horas, na Praça Rui Barbosa. A gente vai fazer um grande ato de agradecimento também ao presidente Lula porque foi esse cara aqui que trouxe a universidade rural para Nova Iguaçu, a universidade para a Baixada Florinense. Foi esse cara aqui que trouxe a escola técnica para a Baixada Florinense. O Cefete lá em Santa Rita. Foi esse cara aqui que fez obras de saneamento e urbanização em 85 bairros. Você que mora na estrada de Madureira sabe do que eu estou falando. Nova Era, Palhada, Jardim Laranjeiras, Cabo Sul. Então a gente vai dar um grande abraço ao presidente Lula no dia 7, na próxima quinta-feira, às 5 horas da tarde, na Praça Rui Barbosa. Olha, eu queria convidar os companheiros e as companheiras de Nova Iguaçu para ir às 17 horas na Praça para poder conversar um pouco. Aguardo vocês às 17 horas da quinta-feira em Nova Iguaçu.